No escuro, no fundo do meu quarto Ela me deixa sonhando Menina louca Porque você, bola e foge Vai embora Me deixando triste nessa hora Caralho, porra, você me deixa na mão Na contramão E você ri de longe Dizendo amanhã eu volto Sua puta Porque você fez isso com meu coração Mexendo e vai-se embora E agora Estou preso na solidão do quarto Sorriso cinco Quando ela vem de volta Parece até uma prostituta querendo ganhar Toda grana E vai sempre embora Um dia, quem sabe, mando ela Se lascar Vagabunda Sua rapariga Sua prostituta